Fala, meus lindos! Vem chegando a esse dia que está lindo. O Evangelho hoje é Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, mas não se esquece, compartilha, se inscreve no canal e deixe seu like. Acompanha. Vem ver o que Lucas nos fala hoje, nessa linda terça-feira. Naquele tempo, Jesus entrou em um povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos apazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todos os serviços? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, 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 tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. E esta não lhe será tirada. E esta não será tirada. Que lindo, né? Que evangelho lindo. Acabou. Acabou. Mas amanhã tem mais. Então, um cheiro no coração de todos. Em breve, nos vemos novamente. Tchau.